Afinal de contas, o que tem dentro de uma espinha, o que existe dentro de uma espinha? Muita gente sofre com o excesso de espinhas aí, sobretudo na adolescência. Mas afinal de contas, o que é que existe dentro de uma espinha? Gostou desse tema? Já fortalece, gente, o trabalho deixando o joinha e o like no vídeo, se inscrevendo no canal, também ativa o sininho de notificação, assim vocês não perdem nada e me ajudam a crescer o canal. Vamos para o vídeo! Muita gente sofre desse mal, de uma pele oleosa, de uma pele cheia de espinhas, cravos e espinhas, sobretudo na adolescência. Então vamos entender direitinho como é que acontece o processo de formação da espinha e aí sim, por fim, entendemos o que tem dentro de uma espinha. Gente, está na cara que uma espinha é um processo inflamatório e esse processo inflamatório também tem a presença de bactérias ali. Então, de cara, eu já te digo, não esprema, porque se você espremer uma espinha, você vai estar causando infecção maior ainda, podendo deixar cicatrizes e agravar o quadro. Então, ao contrário do que muita gente pensa, muita gente pergunta, a espinha pode virar um cravo se não for retirada, se não for mexida ali? Não, gente, ao contrário. O cravo vira espinha. Na verdade, o cravo não vira espinha. O cravo obstrui o teu poro e aí sim causa a espinha. Vamos entender direitinho, existe no nosso organismo as glândulas sebáceas. Como o nome já diz, as glândulas sebáceas, elas produzem o quê, meu Deus? Sebo. Apesar do nome ser um tanto quanto assim, eu diria entre aspas aí nojento para muitas pessoas, ele não causa só malefícios ou uma carinha de nojo aí da galera não. O sebo tem a função, gente, de limpar os poros e proteger a pele. Então, as nossas glândulas sebáceas produzem o sebo e esse sebo, ele sai pelo poro. Quando há uma obstrução do poro, que é o local que há uma troca de sais minerais, suor e do sebo, pelo acúmulo ali de bactérias no poro, há a continuação da produção desse sebo pelas glândulas sebáceas. Esse poro, ele está ali tapado pela formação já aí do cravo e acontece o processo inflamatório pela produção excessiva de sebo. E normalmente esse problema acontece sim quando há uma hipercaratividade das glândulas sebáceas. Então, com presença exacerbada do sebo, há uma migração muito grande de bactérias que se alimentam ali desse sebo. Então, com presença grande de bactérias, há o fechamento do nosso poro. E aí vem o cravo, gente. Esse cravo, quando ele não é retirado, ele vira uma espinha, porque ele está obstruindo o poro, evitando de haver a troca ali do meio interno com o meio externo do nosso corpo de sais minerais, o suor, o sebo. Então, o poro, uma vez obstruído pelo cravo, vira a espinha, que é um processo inflamatório e infeccioso. E a espinha, ela causa o eritema, que é uma vermelhidão, o inchaço, como o nome já diz, o aumento de volume, e também, por fim, o pus. Então, afinal de contas, o que tem dentro de uma espinha? Células mortas, excesso de sebo e muitas, muitas bactérias. A alimentação pode sim ser um fator decisivo para o desenvolvimento aí de um excesso de espinhas. Procure manter uma alimentação o quanto mais saudável possível, evitando aí alimentos muito gordurosos. Ao contrário do que muita gente pensa, o chocolate, por ser chocolate, ele não te causa espinhas, gente. Mas é porque ele é um alimento rico em gordura. E por isso te causa espinhas. Mas não é o chocolate em si. Qualquer alimento gorduroso, batatas fritas, junk foods, que são as tranqueiras aí, os alimentos lixos aí que nós chamamos, vai te causar espinha, porque vai aumentar a oleosidade da tua pele e uma hiperatividade das tuas glândulas sebáceas, vai haver uma hiperprodução do sebo. Então, mantenha uma alimentação saudável. Se tiver espinhas, não mexa nas espinhas. E também, gente, você pode aí focar a tua alimentação ou fazer uma suplementação de vitamina A e vitamina B6, porque elas são responsáveis, sim, por uma regulação hormonal do nosso organismo. E elas vão te ajudar, sim, a evitar formar tantas espinhas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de fortalecer, como eu te pedi, deixando o like e joinha no vídeo. Também se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. E me conta aí nos comentários, você tem muitas espinhas? Ou você já sofreu de muitas espinhas na adolescência? Eu quero saber. Um grande abraço e tchau!